Oi, eu sou a Cata do Vista de Menina e hoje eu vou mostrar pra vocês suotes dos esmaltes da Sadoc. Se você gosta de ver esmaltes nas unhas, nas resenhas, novidades, se inscreva aqui no canal e já deixa o curtir no vídeo também pra gente saber que você gosta desse tipo de vídeo. E você vai comentar aqui também, vamos conversar pelos comentários, a cor ou as cores que você mais amou. A Especialità tem a Hitz e também tem a Sadoc. A Sadoc é uma linha de esmalte um pouco mais barata, ela não é for free e ela também não cuida e fortalece como os esmaltes da Hitz. Mas vocês podem encontrar a Sadoc lá no nosso espaço, na nossa lojinha em parceria com a Especialità e eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser comprar é só clicar nesse link. Então ela acaba de lançar suas seis cores, que são cores super tendência, cor assim neon, tem aquele marca-texto mesmo, neon, tem o mais rosadinho e tons pastel também, que enfim, pro verão vai estar perfeito. E aí o que é legal dessa embalagem é que aqui o cabo do pincel ele é bem longo, né, tem gente que prefere esses cabos assim. O pincel em si, ele é mais cheinho, é ótimo pra esmaltar. Em relação às camadas, claro que esmaltes assim, nesses tons clarinhos, são bem mais difíceis, né, de cobrir em duas. Então na verdade, só que eu consegui cobrir em duas camadas foram duas cores, vou até falar já pra vocês, que é o Crush, o Crush é um verde água muito lindo, e o Poser, o Poser é o lilás, que eu escolhi ficar nas unhas. Eu amo esse tom e é aquele tom que todo mundo pergunta, o que você tá usando? Porque ele chama muita atenção mesmo. O Lacradora é aquele marca-texto, acho que é um verde amarelo, né, marca-texto que eu falei pra vocês, que se joga agora, no verão dá pra usar bastante, não sei se vocês gostam, mas eu usei três camadas, né. Já era a desesperar, porque esses tons muito clarinhos não cobrem jeito nenhum, só se você passar um nude por baixo, um branco por baixo, pode ajudar. Depois tem o Sun Bowl, que ele é um verde, né, então aquele acho que é amarelo, esse é o verde mesmo, que ele não é tão aceso, mas nas minhas mãos até que ficaram mais vibrantes assim, só que ele não é aquele florescente. E o Falciane, ele é um laranja, tom pastel, achei linda essa cor, inclusive acho que nos pés vai ficar bem legal, bem diferente, né, assim, pra ousar. E o Bafonzeira é esse rosa, que é, tá com o pezinho ali no neon, tá com o pezinho no tom pastel. Achei também super lindo, e olha, é pra você passar nas unhas e chamar muita atenção, só vai dar bafão. Não esqueça de comentar aqui qual cor que você mais gostou, deixa o seu curtir no vídeo, tá? E compartilha também esse vídeo com quem ama esmaltes assim, bem vibrantes, coloridos, pra arrasar no verão. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho